Eu me sinto mais gostoso porque eu tenho um bom ingrediente, quem quer dinheiro? Ei, você aí, não está ganhando dinheiro na internet ainda? Aprenda a ganhar muito dinheiro com esse cara sem precisar sair de casa. Confira o primeiro link na descrição. Pouco timista, agora você ganhou a presidência. E qual que é o primeiro passo? Uma das maiores dificuldades que você vai ter é o congresso. O congresso é composto só dos maiores mafiosos do Brasil. Em sua maioria, vamos dizer, tem gente boa lá, como tem na maioria dos lugares. Mas é um lugar difícil de se lidar, certo? Para você aprovar as reformas que você provavelmente vai querer fazer como presidente, você vai precisar do congresso. Você pode falar que você vai compor uma onda e você vai passar muitas novas candidaturas nessa próxima eleição e eles vão te ajudar. Mas isso parece o tópico pra caralho. Na verdade, que não vai conseguir a maioria do congresso e ainda vai ter que lidar com os caras. Como que você lida com os caras? Porque esse foi um dos maiores problemas do Bolsonaro, ele como presidente. Ele queria governar, mas ele, por ser o Bolsonaro, se inábil de se comunicar, inábil politicamente, ele teve que comprar os caras. Que comprou com as verbas... As emendas fantásticas. As emendas auxiliares. As emendas... Como é que é? Não, auxiliares? Deve ser isso. Emendas... Orçamento secreto. Isso, orçamento secreto. É, que é bilhões e bilhões que ele usa para meio que ganhar poder político. Abraçou o centrão. É. E aí, mas... Aquilo que ele falava que não ia fazer, ah, não vou chamar nunca o centrão para governar. O chefe da Casa Civil, o ministro mais importante dele, que manda hoje até no Paulo Guedes, é do centrão. Como que você faz isso, cara? Como que você governa, como que você governa e passa coisas no Congresso sem abrir a perna para esses caras? Porque até agora foi uma missão impossível para todo mundo que tentou. Não, eu vou te dizer o seguinte, Marcos. Primeiro, não existe isso. O país está mal e o presidente é bom. O país está mal porque o presidente é ruim. Então, está na conta dele. Está na conta do Bolsonaro. Moro, desculpa, deixa eu ser chato aqui um pouquinho. Puxa o microfone para tu. Ah, tá, perdão. Está na conta do Bolsonaro. Está na conta do Bolsonaro o desemprego, a inflação, a demora nas vacinas e essa atitude dele maluca de ser contra a vacina, de ser a favor da Covid, sei lá, não dá para entender isso. Está na conta dele o desmantelamento da corrupção e está na conta dele o Lula. O Lula só está voltando porque esse governo é muito ruim. E as pessoas estão tão desesperadas porque não querem mais o Bolsonaro que estão pensando, pô, vou votar no Lula. Então, por isso que a gente tem que oferecer a alternativa. Vou dizer, ele é culpado por tudo isso sozinho? Não. Agora, quando o país vai mal, quem que é o culpado? É a senhorinha que rala todo dia, trabalha? É o pai de família lá que pega o ônibus, vai trabalhar? É a pessoa que está passando fome? O cara no sertão que está caçando lagarto? Eles são o culpado? Ou é o cara que está sentado na cadeira de presidente da República? Sim. O maior culpado é o cara que está sentado na cadeira de presidente da República? Que ele teve dificuldade com o Congresso? Teve. Que teve dificuldade com o Supremo? Teve. Que o Congresso e o Supremo também cometeram muitas decisões erradas? Para mim, os três poderes estão com a pinga, velho. Agora, o país vai mal porque o presidente é ruim. E não é uma questão pessoal. Mas não é só por causa dele, né? Não é só por causa dele, né? Mas... Tipo, eu entendo que ele é o mau gestor da coisa toda. Mas é que, como você falou, o Brasil também não é só a presidência. Tem todos os... Sim, não é sozinho. Mas, assim, o que eu não consigo aceitar, às vezes, é aquela noção assim, ah, o país vai mal, mas o presidente é ótimo. Por que não deixaram ele governar? Isso é conversa. Não, com certeza. Isso é conversa, por exemplo. Ele não tinha que pôr aras lá. Ele não tinha que fazer um monte de coisa. Esse é um exemplo. Ele tinha que ter sido contra a vacina? Não. Ele tinha que ficar falando para as pessoas que a pandemia é uma gripezinha, que não tem perigo nenhum, que não precisa usar máscara, que a solução é todo mundo pegar a doença, e a gente tem aí 620 mil vítimas. Não estou dizendo que ele é culpado pelo vírus. Não é. O vírus é um fenômeno mundial. Agora, cá entre nós. Quando você tem uma emergência dessa, você precisa ter um líder que diga as coisas certas. Sim. Só o fato de você ficar trocando o ministro da Saúde várias vezes dentro da pandemia, já mostra que você não está sabendo o que você está fazendo, pelo menos. E vamos colocar numa hipótese aqui. Se eu tivesse... Eu tendo ido para o governo. Se ele tivesse apoiado os meus projetos de combate à corrupção... Será que a gente não teria conseguido aprovar no Congresso? Precisão de segunda instância, ali no começo? Não. Olha, sim. Se tivesse posto para votação, se tivesse tido apoio do Presidente da República, tinha aprovado. Em 2019, tinha. Não, ele poderia ter ajudado muita coisa. Tinha, poderia ter ajudado. Vou te colocar um exemplo aqui. Eu, como ministro, em fevereiro, eu apresentei lá o projeto de lei anticrime. Pô, que era um baita projeto. Que era de combate à corrupção, mas era combate a crime organizado, combate à criminalidade violenta. É um projeto... Pode até criticar um ponto ou outro e tal. Não concordo com isso. Tá, tudo bem. Vai discutir no Congresso. Mas era um projeto que mudava, que melhorava muito o cenário. Tinha lá a prisão em segunda instância. Tinha lá a prisão do cara que foi condenado no júri por assassinato, em primeira instância. Aí foi no Congresso. Aí o Congresso também não foi legal. Demoraram para votar. Votaram lá em novembro. Mexeram e pioraram. Naquilo que pioraram, foi para o Presidente e o Presidente podia vetar. O Presidente podia vetar aquilo que fizeram para prejudicar o combate à corrupção. Eles restringiram lá a prisão de corrupto. Colocaram umas regras lá que tornam praticamente impossível você prender, que é uma prisão preventiva, alguém que cometeu o crime de corrupção. Mexeram. A Câmara fez isso. Foi errado que a Câmara fez isso. Restringiram lá essas colaborações, essas delações. Por quê? Porque não querem outra Lava Jato. E aí foi para o Presidente da República. Eu tinha falado com o Presidente da República, isso foi lá em dezembro. Presidente, tem que vetar boa parte das mudanças que fizeram na Câmara. E eu tinha costurado um acordo no Senado, que se o Presidente vetasse, tinha costurado num acordo. E tem parlamentares aí que podem confirmar. Simone Tebet conhece isso, por exemplo. Esse acordo. Falei lá com gente do PMDB também. Na época o líder do governo, até o Fernando Bezerra, o Eduardo Braga, Simone Tebet. O Muda Senado. Eles tinham me dito que confirmariam o veto do Presidente. Aí eu falei, Presidente, tem que vetar isso aqui. Isso é importante. No teu programa, o senhor foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que ia combater o crime violento. O projeto é esse. A gente estava fazendo isso. Mas a Câmara foi lá e alterou para pior. Alterou para pior isso. Presidente, pode deixar que eu vou vetar. O que você pedir, eu vou vetar. Entendi. Colocou para mim. Que o que viesse ia ser vetado. E eu costurei o acordo que o veto dele ia ser mantido. Eu viajei. Tranquilo. Era final de ano. Fui tirar férias. Meu filho estava estudando, fazendo intercâmbio no Canadá. Fazia seis meses que eu não via meu filho. Aí fui para o Canadá encontrar meu filho. A minha esposa e minha filha ficaram no Brasil. Estava muito caro a passagem. Conclusão. Não, então vai um ficar passar o Natal com ele. E o resto da família fica aqui. Separa a família do Natal. Mas enfim, pô, é caro a passagem para o exterior. Pode crer. Aí fui lá. Encontrei ele. Ele estava lá em Toronto. Uma cidade lá perto de Toronto. Ele... Aí fui ficar com ele. Curti o meu tempo livre com ele. Era Natal. No dia 24... Não, dia 23 de dezembro. A gente pegou um carro e foi para uma estação lá de esqui, que ele gosta de esquiar. É caro também, mas... Estava fazendo um esforço ali. Natal, pô. Para Natal. Para ele poder esquiar. E de viagem, conversando com meu filho. Aí me ligam lá do Planalto. Um ministro lá que atuava, auxiliava o Bolsonaro. E me diz, olha, o negócio é o seguinte. O presidente vai vetar, vai colher parte dos seus pedidos de veto. E outros não. E assim, ele escolheu... Ele concordou em vetar aquilo que era menos importante. Entendi. Aquilo que era mais importante, que ele precisava vetar, por exemplo, diminuir a possibilidade de prisão de corrupto, ele não vetou. E podia ter vetado. Tinha tal que criaram lá o tal do juiz de garantia, que é um negócio que dificulta. O Brasil não está preparado para isso. Ele podia vetar, ele não vetou. E aí ele me liga e eu paro o carro. Tento ligar para ele várias vezes. Ele não me atende. Até que eu consigo, né? Sigo a estrada. Chego lá no lugar onde eu ia... A gente para para almoçar. Mas consigo lá que ele me ligasse. Aí ele me liga. Estou almoçando com o meu filho. Saio ali do restaurante para falar. E ele me diz o seguinte. Mora, eu não vou vetar essa parte e tal. Cara, eu não sou um cara de me humilhar, entendeu? Mas eu implorei para o presidente, ao telefone. Eu falei, gente, compromisso que o senhor teve nas eleições, combate à corrupção, combate ao crime violento. É importante que o senhor vete tudo ali que a gente está pedindo. Falei, ficamos ali quase meia hora falando e eu pedindo, 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 pedindo. Mora, quando você voltar, a gente se encontra que eu vou explicar para você. Explicar o quê? Não tinha o que explicar. E daí ele não vetou. E foi publicada essa lei, com os vetos que ele não deu, no dia 24 de dezembro, Natal, véspera de Natal. Por que ele fez isso? Porque no Natal ninguém está pensando nisso. No Natal as pessoas estão pensando na rena, no presente. Sim, está todo mundo contindo. Está todo mundo distraído. Eu lembro desse dia, dessa notícia aí, realmente foi... Eu fiquei meio broxado para caralho também. Cara, eu fiquei indignado. Eu estava lá... Aquele foi o momento em que caiu toda a ilusão que eu tinha. Tinha tido o negócio do COAF. Tinha tido lá as declarações dele que iriam interferir na Polícia Federal. Tinha tido lá a nomeação de sabe-deus-quem lá que nem era a melhor pessoa para o Procurador-Geral, que era um cara que falava mal da Lava Jato. Foi a primeira vez que foi nomeado um cara que não estava na lista lá. Na lista tripla. E um cara que falava mal da Lava Jato. Aí o cara é eleito, dizendo que suporta a Lava Jato, e ele nomeia um cara que fala mal da Lava Jato. Aí, assim, aquele momento... É que ele falou que ele acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção no governo dele. É, conversa fiada. Ele está abraçado lá com gente que foi... Não é nada pessoal, entendeu? Mas hoje, por exemplo, um dos caras que mandam no governo é o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então ele pegou os caras que estavam com o Lula e está tudo com ele hoje. Sim. Aí o cara vem falar que é contra a corrupção. Então, mas daí ele não vetou. Eu penso, porra, que presente de Natal que o cara me deu, né? Que estragou a minha viagem com o meu filho e tal. Mas aí não, vou curtir o meu filho e tal. Esqueça, né? Vamos, bola para frente. Aí eu até... Tem um Twitter meu, né? Um tweet? Desculpe. Que eu estava andando lá ainda em Toronto. Aí eu encontro uma estátua do Churchill lá na... Numa praça em Toronto. E tem aquela famosa frase dele, do discurso dele, né? Que quando a França... A França cai na guerra, na Segunda Guerra, frente aos nazistas, ele faz um discurso inflamado. E ele, basicamente, We shall never surrender. Nós nunca vamos nos render. Vamos lutar na praia. Vamos lutar nas colinas. Vamos lutar até o fim. Nunca nos renderemos. E vamos ganhar essa parada, né? Então eu peguei até, Vi aquilo lá. Tirei uma foto. Postei. Que era mais ou menos o meu estado de espírito, entendeu? Desapontadíssimo com o presidente da República. Que tinha, sim, Traído. Tudo que ele tinha prometido. Tinha traído A população. Na minha opinião, Porque ele não quer Que, vamos dizer, Que tenha um sistema contra a corrupção que seja forte. Ele não quer esses instrumentos fortes. Porque ele tem os problemas legais dele. É, ele vetou isso. Mas, assim, Você também não pode baixar a cabeça, entendeu? Você tem que olhar E vamos chutar a bola pra frente. Vamos resgatar um futuro. Vamos pensar Que se você perdeu uma batalha, Você tem ainda uma guerra pela frente. E você não pode desistir. Se você for desistir disso, Esqueça, né? E você... Por isso que é um pouco, sabe? Por que você aceitou Colocar a sua... Eu fico indignado Quando eu estou vendo Essa situação no país. Todas essas mentiras Sobre a Lava Jato, Sobre o combate à corrupção. Esse desmantelamento. A gente vê as pessoas sofrendo. E eu vou te dizer Se for reeleito Bolsonaro Ou se for eleito Lula, O país vai mergulhar Numa crise econômica. Porque ambos não sabem o que fazer. O governo que não deu certo. Que é o atual. Se o governo fosse bom, Cá entre nós. O país estava crescendo. É, a gente estava na situação boa agora. A inflação não estava alta. Desemprego não estava levado. Teve quatro anos. Teve a pandemia e tal. Mas veja os Estados Unidos. Taxa de desemprego nos Estados Unidos Está em 5%. A nossa aqui está em 13%. A inflação não está alta. Dos Estados Unidos aumentou bastante. Mas muito mais baixa do que a nossa. O dólar está lá para cima. Sim. A verdade é que o Brasil não fez Nenhuma reforma estrutural que era importante. Então não tem como crescer sem fazer. A verdade é essa. A gente tem a casa toda suja, toda bagunçada e tem que arrumar. Claro. Se ninguém arrumar, nunca vai mudar. A gente nunca vai conseguir melhorar. Tem que reformar tributária, administrativa, blá, 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 blá. Só que essas coisas não passam no Congresso. E é por isso que eu... Minha pergunta anterior era... Não passam no parça porque o presidente nem apresenta. Mas, cara, eu sei, mas é que, tipo, você está otimista demais com o Congresso. Não estou otimista. Você vai entrar lá num covil de Dráculas, entendeu? A política é um covil de Dráculas e os caras não querem... We shall never surrender. Mas eles estão nessa mesma vibe, porra. Não, mas eu acho o seguinte. Tudo bem, as pessoas... Ah, mas você acha que você, de um dia para a noite, vai ter um monte de gente trabalhando junto, querendo o bem do país? Não. Mas se você não começar a dar os passos na direção certa... Vai ter que ter estratégia. Sim, mas se você não começar a dar os passos na direção certa, você nunca vai chegar num bom resultado. E o que a gente está vendo? O país não avança e o cara que quer voltar, que é o Lula, de um governo que não deu certo, que é um governo dos escândalos de corrupção, que é um governo da recessão. E o que ele está falando de o que ele vai fazer para mudar a economia? Qual que é o plano dele? É o plano do cara que levou o Brasil à recessão em 2014 e 2016. Que é gastar, gastar, gastar. Sim, que é reformar. Quebrar o país. Tirar as reformas que a gente fez na questão trabalhista. Então, não vai dar certo. Puxa, por isso... Mas e você, cara? Qual que é a sua estratégia? É tipo, você tem que ter, mano. Tem. Uma estratégia para lidar com essa parada. Porque você vai ter que passar lei. Como que você move o seu capital político? Entendeu? Um presidente tem muito poder. Não pode tudo, mas pode muito. Sim. E trabalhando com habilidade junto ao Congresso, qual que é a ideia? esse período de 2022 não é só para trabalhar nas eleições e construir essa... Agora a gente tem pré-campanha, mas construir esse projeto. É você também pegar apoio político para esse projeto. O que você tem que fazer? Bota no papel o que você quer fazer e você vai construir as alianças, seja do mundo político, seja da sociedade, do setor privado, em cima desse projeto. Aí você chega lá adiante e você tem o projeto que foi o vitorioso nas eleições. Você tem um mandato para isso. Olha, eu fui eleito com isso. Então, reforma tributária. Tem que fazer. Se você não fizer, o Brasil não cresce. Ah, não estou nem aí. Mas se você me der uma emenda multimilionária, eu voto com você, Moro. E aí? Não, aí é o seguinte. Você tem que ter um projeto... Está dentro da lei, pô. Faz parte do governo. Você tem que ter um projeto, você tem que ter liderança, mas você tem que ter limites com onde você vai. Não é o projeto, não é o meu projeto a gente repetir mensalão. Se for para governar assim, eu não quero. Só que eles agora institucionalizaram mensalão. Se for orçamento secreto, também é um negócio que eu não quero. Mas eu acho que tu tinha que jogar... A gente tem que ter princípio, gente. Vamos dizer que tu... Se tu for presidente, eu acho que tu tinha que jogar com a opinião pública o tempo inteiro, cara. Não, tem que trabalhar. No sentido de, porra, olha só. Família, olha só. Estou tentando fazer esse negócio aqui, para o Brasil andar. E esse cara, esse cara, esse cara, esses cara aqui não querem, mas olha só, eu estou tentando isso aqui. Como presidente, você tem que fazer isso mesmo? Acho que se tu joga com a opinião pública e o teu bagulho é legal, faz todo sentido. algo que eu me comprometi acabar com a reeleição para o presidente da república. Seria incrível. Não, vai ser feito. Eu me comprometi. Pode escrever na pedra. E se tu não conseguir, tu faz o quê? Vou te dizer, se eu te mandar... Tu vai lá e concorre a reeleição? Não, não. Veja só. Se o presidente da república, no começo do mandato, encaminha um projeto acabando com a reeleição para o presidente da república, inclusive para ele, o congresso aprova na hora. Será? Totalmente. O congresso, os caras não querem você de novo lá depois. Vai ser muito fácil, porque você está abrindo mão do poder. Mas você teria que fazer isso para eles também, né? Eles vão aprovar. Outra coisa que eu vou colocar para vocês. Fim do foro privilegiado. Seria ótimo. Acho incrível também. Se o presidente da república apresentar no congresso... Mas tem umas ressalvas aí no fim do foro privilegiado. Não, sem ressalva. Para todo mundo. Para todo mundo. Se ele der... Por isso que, assim, as pessoas precisam ter fé que tem gente que faz a coisa certa. Precisam de exemplo. Presidência e tal, etc. Tudo bem. Projeto. Precisa voltar ao crescimento econômico. Emprego. Precisa dialogar. Mas as pessoas também precisam de exemplo. Precisam começar a acreditar em alguma coisa. Então, você apresenta lá um projeto. Emenda constitucional. Acaba que foi privilegiado para todo mundo. Inclusive, para o presidente da república. Se você mandar acaba para todo mundo, mas não presidente da república, aí não dá. Sim. Porque você perde o terreno moral. Claro. Agora, se você apresenta acabando para todo mundo, inclusive para você, o Congresso não vai aprovar? Eu acho que aprova. Será? Eu acho que aprova. 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 Tchau.